Legal, Ark! Então, vamos começar explorando o Pooling Publisher em cima de um caso de uso, em cima de um cenário. E no nosso cenário aqui, o que acontece? Nós temos uma situação onde nós temos aqui uma empresa de varejo que precisa manter o seu estoque, o seu controle de estoque atualizado. Ele precisa que esse estoque seja reabastecido à medida que as pessoas vão comprando, vai saindo do estoque. Então, eu quero conseguir aqui facilmente reabastecer, ter uma forma aqui automatizada de reabastecer o meu estoque. E quais são as necessidades que nós precisamos atender aqui? Primeiro que eu preciso ter aqui um monitoramento contínuo. É preciso que eu continuamente fique olhando o meu estoque, avaliando o meu estoque. Quando chegar num volume mínimo ali, que já é pré-definido, eu tenho que disparar ali a requisição de compra para não ficar sem aquela mercadoria para o meu cliente, para o meu usuário final. Bom, outra coisa que precisa acontecer aqui é que eu preciso ter respostas automatizadas, né? À medida que o meu nível de estoque vai caindo, né? Como a gente falou aqui, eu preciso desse monitoramento contínuo, né? Eu preciso disso aqui linkado com o meu nível de estoque. Eu acabei falando já disso no tópico anterior, né? Mas é um link das duas coisas. Eu preciso ficar monitorando o meu estoque e quando ele chegar num volume muito baixo, eu preciso disparar aqui ações para que ele seja reabastecido. Outra coisa que precisa acontecer aqui é uma flexibilidade na frequência da atualização. Por quê? Talvez eu tenha aqui uma situação, num cenário de Black Friday, onde eu preciso atualizar mais rápido e eu tenho a necessidade ali, o meu estoque vai baixar muito rápido, então eu preciso ficar atualizando. Eu tenho essa necessidade de atualizar mais rápido em outros cenários, né? Cotidiano, normal, no dia a dia. Eu não preciso atualizar tão rápido assim. Então posso ser um pouquinho mais conservador ou eu posso olhar aqui a cada 5 minutos. Tudo bem? Bom, avançando então, vamos para como fica uma solução como essa aqui no diagrama. O nosso padrão Pulling Publisher, ele está sendo atendido mais precisamente aqui, tá? Nesse espaço aqui. Eu vou explicar todo o diagrama para você entender, mas basicamente o coração do padrão está aqui dentro, onde nós temos basicamente uma tabela, tá? Essa tabela a gente tipicamente coloca aqui, ela terminada com Outbox, tá? Porque é uma tabela que indica saída, beleza? E nós precisamos de um componente aqui, que é o nosso Publisher, que vai ficar pegando as informações, olhando para essas informações no banco de dados, né? E de acordo com a atualização com o estado de um registro, publicando aqui na nossa fila, em um componente de fila, que poderia ser, por exemplo, um Kafka, tá? Então, basicamente, esse aqui é o coração do padrão. Eu vou explicar esse diagrama inteirinho no detalhe, para ficar mais claro de como que vai funcionar a mecânica, né? Atendendo aquele caso de uso que nós apresentamos anteriormente. Bom, então vamos lá. Inicialmente, nós temos aqui um sistema onde temos um estoque, né? Esse aqui é o nosso sistema de estoque. E ele tem que ter aqui um banco de dados SQL, beleza? Essa aqui é uma premissa muito importante. A gente precisa de um banco, tipicamente SQL, para conseguir implementar esse padrão. Então, se a gente utilizar, por exemplo, um banco NoSQL, raramente vai dar certo ou você vai ter muito trabalho para implementar, tá bom? Então, é necessário, tipicamente, um banco de dados SQL, para que a gente consiga sair do outro lado com a aplicação desse padrão, beleza? Bom, então aqui nós estamos utilizando o MDL 2.0, onde eu tenho aqui um Always Link, né? Com o meu banco de dados. Na verdade, aqui é a composição, tá? Esse carinha aqui. Estou indicando que eu componho aqui o meu banco de dados. E o meu banco de dados aqui, eu estou indicando aqui a composição dele para a nossa tabela de inventário. Nossa tabela de estoque, né? O que eu tenho na minha tabelinha de estoque aqui? Eu tenho as informações do ID do produto, né? Lógico, preciso ter. Aqui está como int, né? Não é necessário um volume, um long, por exemplo, né? A quantidade de int aqui dá e sobra para produto, né? Para ID de produtos. Bom, tenho aqui a quantidade corrente do meu estoque. Isso aqui, nesse caso do nosso exemplo, é muito importante, porque é ele que vai determinar quando que eu preciso startar, quando que eu preciso disparar, né? A requisição ali de atualização, de recarga, né? Do nosso estoque. Quando que eu tenho que disparar lá para o meu fornecedor para que ele abasteça o estoque, tá? Então, muito importante. Aqui eu tenho também o mínimo, né? Do estoque. Então, para cada fornecedor nosso, para cada produto, né? Em específico, eu vou ter uma quantidade mínima que eu posso, antes de disparar para o meu fornecedor, antes de pedir para o meu fornecedor automaticamente que ele recarregue, né? Que ele envie para mim novas mercadorias, tá? Então, é isso que eu tenho aqui, né? A quantidade mínima no estoque. A última vez que eu chequei, isso aqui também é importante, né? É o último minuto, última hora, né? Quando foi a última checagem, a última avaliação, tá? E aqui eu tenho o ID do meu fornecedor. Isso também é importante porque o meu fornecedor na ponta vai se basear por esse ID para que ele consiga identificar que é para ele aquele pedido, beleza? Bom, então o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter o nosso publisher que tipicamente vai ser o microbat, né? Então nós estamos representando ele aqui como um círculo, né? É assim que a gente representa qualquer componente core no MDL 2.0 E aqui eu estou com a composição, né? Indicando o que eu tenho aqui dentro. Os grandes componentes aqui é um desenho de arquitetura em alto nível, né? Não estou detalhando todas as camadas, eu estou trazendo em alto nível a solução. Então, por isso, um pouquinho mais simplista, menos camadas aqui sendo representadas, né? Bom, então dentro do meu publisher eu tenho um subcomponente que é o de detecção de mudanças. O que esse cara vai fazer? Aqui no nosso exemplo, a cada cinco minutos, ó, é um always link, né? Eu venho aqui na nossa tabela e verifico se teve alguma mudança. Em especial, que tipo de regra de negócio eu vou implementar aqui dentro. Eu vou avaliar aqui se a quantidade mínima de estoque, né? foi atingida. Então nós temos aqui essa caixinha que ela é responsável por a cada cinco minutos determinar, né? Se a quantidade mínima aqui do estoque foi atingida, tá? Ele avalia também o... É com base no current stock aqui, né? Então ele olha para esse campo, ele olha para ver se esse campo não chegou aqui no mínimo. Se ele chegou para algum produto, o que ele vai fazer? Ele vai colocar aqui numa fila interna, tá? Em uma filinha interna aqui do nosso próprio componente para que seja notificado externamente. Então ele... Eu tenho uma segunda thread aqui dentro, vamos colocar assim, né? Que vai ficar avaliando, né? Vai pegar tudo que está nessa fila, na verdade, e vai jogar para fora aqui. Vai jogar para o nosso PubSub, tá? Quando ele fizer isso, o que ele precisa fazer aqui? Ele precisa atualizar aqui o último horário de checagem, tá? Para ele não fazer isso aqui toda hora. Então vamos supor que ele acabou de... Ele fez isso há cinco minutos atrás, ele não vai repetir no próximo ciclo, né? Não vai ficar repetindo isso a cada cinco minutos, que é o tempo dele aqui. Ele vai fazer isso daí quando ele tiver mais alguma mudança, né? Efetivamente. Aqui nesse caso, em especial, eu colocaria mais um campinho aqui, que foi não só o último momento que foi checado, né? Mas a quantidade que era quando ele foi checado a última vez. Por que isso? Isso daí possibilitaria que eu só fizesse o envio, né, novamente, se tivesse alguma mudança. Se eu tivesse, de novo, reduzido ainda mais, né? Ou se eu não tivesse notificado ainda, tá? Bom, com base nisso, o que eu vou fazer aqui no meu notifier? Eu vou colocar no nosso PubSub, que poderia ser um Kafka, por exemplo. E aí, nesse caso, né? Caindo aqui no PubSub, eu vou ter os sistemas dos meus fornecedores aqui. Deixa eu mudar a cor da canetinha. Os sistemas deles aqui, né? Assinando essa fila e, de acordo com a mensagem que chegou aqui, o que ele vai olhar? Se o ID é o dele, né? Naquela mensagem. Então, vamos supor que eu sou aqui o ID cinco, né? E foi o ID cinco. Chegou uma mensagem aqui com o ID cinco. O que eu vou fazer, então? Opa! Eu preciso mandar mais produtos aqui para o meu fornecedor. Então, vou mandar via API. Essa API é do nosso sistema de inventário, né? Então, com isso, em alto nível, nós temos aqui a nossa solução, né? Tendo o estoque 100% monitorado com uma solução de banco de dados, né? Que é avaliado ali à medida que esse produto é comprado. logicamente, né? Nós precisaríamos ter aqui essa tabela sendo atualizada à medida que o estoque vai sendo baixado, né? Aqui pelo nosso sistema de inventário, né? Sistema de estoque. E quando ele chega a um determinado limite, nós temos uma engine muito simples, né? Implementada de uma maneira bem simples que envia essa requisição para uma ferramenta de fila, né? A qual é assinada pelos fornecedores que vão atualizar, né? Enviar para a gente os produtos, fazer ali a requisição de ordem de compra, né? Essa API poderia ter essa dinâmica toda e efetivamente depois mandar a mercadoria física lá para a loja. Bom, falando um pouquinho, então, sobre prós e contras do nosso padrão aqui do Pooling Publisher. Primeiro, o que a gente falou já, né? Foi aquele ponto que a gente tinha acabado de falar. Precisa de um banco SQL aqui, né? Um banco relacional para ele, né? Então, ele funciona com qualquer banco relacional. Precisa ter um, né? Isso pode ser considerado também como um ponto negativo, né? Mas, a vantagem é que não precisa de um banco específico. Simplesmente, tendo um banco relacional por aqui, a gente tem um problema resolvido, tá? O que mais? Ele é muito fácil, né? Como vocês viram na própria explicação ali, durante a explicação, poxa, super fácil tanto de implementar, de entender ele, né? E também de fazer qualquer tipo de alteração. Poxa, mudou a regra de negócio, né? Eu preciso mudar ali a periodicidade dele de validação. Pô, como se colocar isso daí numa... ou no banco de dados também, numa configuraçãozinha, ou em um arquivo de configuração no meu microbat, que ele vai fazer a validação ali pra gente, né? Vai fazer essa alteração ali de periodicidade, né? Você tem um controle total sobre a frequência, né? Do nosso pooling aqui, que eu acabei de falar também, né? Tem compatibilidade com qualquer sistema ali que, mesmo que não suporte notificações, né? Tem outros padrões que você requer, por exemplo, que a aplicação lá no front, né? Suporte, por exemplo, push. Então, aqui, ele vai funcionar mesmo para soluções que lá na ponta eu não tenha o suporte a push, por exemplo, né? Ou na ponta, ou na parte de back também, entre os serviços. Então, não necessariamente eu preciso disso pra aplicar o padrão, tá? Outra coisa é que ele reduz aqui a dependência, né? Entre o publisher e subscribers. Por quê? Ele é um componente central. Se eu tivesse o meu publisher aqui sendo, por exemplo, uma API direto, que ao executar uma regra de negócio já foi lá e colocou numa ferramenta de IPB, né? Por exemplo, de publisher e subscriber. Se eu tivesse isso acontecendo, né? Eu teria aí uma dor grande de ter essa dependência entre um elemento e o outro. Entre o meu subscriber aqui, né? O meu ferramental e a minha ferramenta que publica. E isso por si só já gera ali uma complexidade muito alta. De retrais, por exemplo, eu teria que pensar aqui em processos de retrai, né? De falhas de qualquer tipo, tá? De latência, de problema de vazão de dados, por exemplo. Então eu teria que pensar em tudo isso. Ter redundâncias, né? Para garantir que a informação foi de um ponto ao outro. Aqui não tem esse carinha centralizado, tá no banco, tá garantido pelo meu banco relacional, né? Então tá tranquilo, tá? Então esses aqui são os nossos pontos positivos, aqui os nossos prós. Em compensação, temos alguns contras aqui, né? Quais são eles? Primeiro, ó, a ordem da publicação das mensagens. Lembra que a gente falou que talvez aqui eu tenha em um momento ali publicado, né? Uma... Feito a publicação ali de, olha, preciso de mais 10 canetas aqui, por exemplo. Tá, postei isso, mas teve uma alteração no meu estoque onde eu recebi por algum motivo as canetas, mas eu já pedi, né? Então, talvez isso tenha acontecido até antes, né? No momento anterior ali, mas teve um problema, ou um lock ali de atualização que tava acontecendo, eu peguei a informação comitada, né? Pra mandar, eu não tinha esse dado ainda, o que vai acontecer é que eu fiz um pedido errado, né? Então precisa ser bem sincronizado, isso é um problema que tem mesmo nesse padrão, né? Tem que ser bem sincronizado a orquestração aqui das requisições da tabela, o momento do lock dela, né? Versus até o tempo que você faz a checagem, de quanto em quanto tempo que você faz essa checagem, né? Essa frequência de checagem acaba sendo algo que você precisa pensar bem, né? Pra não ter esse tipo de problema, né? Bancos no-cycle, a maioria deles não vão suportar, tá? O banco MongoDB, por exemplo, que é o mais popular, não suporta, né? Por uma questão de teoria em backup mesmo, como a gente já falou, né? E de consistência de dados. Latência. Foi o problema que a gente já falou algumas vezes aqui nesse conteúdo, né? A gente pode ter aqui atraso nas mudanças reais e isso vai impactar no nosso resultado final. Aí um ponto que a gente não falou. Elevado consumo de CPU lá no servidor. Por que que isso vai acontecer? Imagina, ó, eu tô fazendo um select no banco, pegando lá todas as requisições. Eu posso fazer um select inteligente aí, né? Mas de qualquer maneira, eu vou fazer, sei lá, a cada cinco minutos, a cada um minuto, dependendo do cenário, né? Vou fazer o get lá do meu banco de dados, trazendo um monte de informações pra tratar elas, colocar numa fila e sair mandando as requisições. Então eu tenho aqui um processamento elevado, né? Não só o lock do banco, o get das informações, como também, literalmente, o processamento de item a item ali, que eu vou ficar chamando a API, vendo, ou a ferramenta de PubSub, né? Ver se for publicado ou não, se teve algum problema na publicação. Tem que pensar no retrai aqui também, no controle de vazão da fila, né? Se não tá lotado lá. Então precisa ter todo esse carinho aí com a solução, né? Não é só implementar também. E a gente vai ter esse consumo mais alto aqui de CPU, tá? Não tem jeito. Aqui aumenta. É caro esse negócio, né? Ver ficando caro ali, principalmente numa cloud, tá? Outra coisa que a gente tem aqui de ponto negativo, que esse padrão não é uma escalabilidade muito alta, uma frequência muito alta de atualizações versus um volume muito grande. Isso faz com que a gente tenha, se a gente tiver isso, né? Certamente eu vou ter problema de sincronismo das informações e aí talvez o padrão não vai fazer sentido, tá? Isso aqui é um padrão feito, pensado para um volume pequeno, mais simples, né? Para uma solução mais simples. Então, lembra lá no conteúdo passado onde a gente falou lá sobre plataformas de negócio? vou deixar o link aqui, né? Caso você esteja assistindo isso aqui no YouTube, esse conteúdo no YouTube, vou deixar o link aqui para você assistir lá depois esse conteúdo sobre plataformas de negócio, né? Que foi a nossa aula passada aqui da mentoria. E por lá a gente falou de MVPs para usar em uma plataforma de negócios. Então, para um MVP isso aqui é perfeito. Estou no comecinho, tenho poucas, poucos, uma volumetria pequena, né? Poucos cenários de negócio, então ele vai servir perfeitamente para um cenário como esse. Já para um cenário de uma aplicação de grande porte, né? Sem imaginar aqui um Waze utilizando isso, um iFood utilizando esse padrão, não iria dar certo, tá? A não ser que fosse para um cenário de baixa volumetria. Beleza? 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 Obrigado.